Oi, eu sou a Morgue, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e se você é novo ou novo aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que eu solto vídeo aqui todos os dias então todos os dias tem conteúdo novo aqui. Tô aparecendo assim com o cabelinho preso, porque meu cabelo tá mega, mega sujo, gente tá mega oleoso e hoje vai ser um vlog de rotina, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer hoje ontem eu soltei um vídeo aí pra vocês de faxina, faxina em a casa toda, então hoje não tem nada de faxina no máximo só organizar uma coisinha ali, outra aqui, mas de resto eu vou ficar em paz, hoje eu vou cuidar um pouquinho de mim vou lavar meu cabelo, vou ver se eu faço minha unha em gel, vou mostrar pra vocês como eu faço que muitas de vocês têm curiosidade de saber de como eu faço minha unha e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer um esfoliante caseiro que no dia que eu fiz um vídeo de autocuidado, muitos de vocês pediram pra me trazer mostrando como que eu faço o esfoliante, e é muito fácil, fica muito, muito maravilhoso e hoje aqui na minha cidade tá sol ontem tava chovendo e hoje tá sol e vocês me perguntam onde eu moro em São Paulo, né gente? porque com essa loucura de tempo, só São Paulo que é assim eu não conheço nenhuma outra cidade que é assim não, só São Paulo uma hora tá chovendo, no outro dia tá sol, no outro dia tá frio, no outro dia tá calor há de uma unidade, né? porque pra ficar doente é rapidinho, né? porque é cada mudança de tempo e vou mostrar pra vocês como tá lindo o dia olha isso tá sol, 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 sol nem parece que ontem caiu uma chuva, né? agora pra começar o meu dia muito bom e muito maravilhoso vou fazer o meu cafezinho hoje eu vou usar esse coador aqui de... parece uma meia, né? não sei dizer o nome que é aqueles modernão, né? os antigão porque o meu filtro acabou e ele é maravilhoso não descarto não, viu? o cafezinho coa bem mais rápido mas eu ainda prefiro o do filtro vocês preferem qual? esse? ou filtro? enfim, eu coloquei 3 colheres de pó de café depois eu coloco 6 colheres de açúcar e não, gente, não fica doce, viu? fica muito, muito bom e aí eu deixo dar mais uma fervidinha quando eu faço assim agora eu vou preparar meu leite em pó o meu e do Vitor e não, meu pai não toma ele só prefere o café, viu? e aí eu vou usar esse aqui dessa marca aqui, leite sol ele tá sendo muito bom porque ele já vem com açúcar sério, ele é uma delícia bem baratinho aqui na minha cidade tá 10 reais e agora eu já peguei minha garrafa térmica vou colocar o nosso café aqui pronto e hoje de cafezinho eu vou comer esses dois salgados aqui que o Vitor trouxe pra mim e é isso ele só vai querer café mesmo e o meu pai toma só café com bolacha é isso que ele gosta, gente acabei de tomar um cafezinho, gente hoje eu não vou buscar a minha irmã na escola porque o pai dela não foi trabalhar né? então ele que falou que ia buscar então eu falei, ok, ótimo que eu não vou precisar ir lá embaixo buscar ela então agora eu vou lavar a louça pra mim poder cuidar de mim vou fazer minha unha do pé hoje vou fazer minha unha da mão como eu falei pra vocês e eu reparei no outro vídeo que vocês querem muito ver meu pai eu vou mostrar no outro vídeo nesse não mas no outro, respondendo as perguntinhas eu vou mostrar ele tem nada de mais, gente tá bom? ele é um sinhãozinho de boaça e também vou contar um pouquinho da minha história no próximo vídeo eu prometo já trazer esse vídeo respondendo perguntinhas e falando sobre mim pra vocês me conhecerem mais então aguardem agora eu vou dar um trato nessa pia pra me ficar em paz e poder cuidar de mim, né? que é só isso que tá de chuja aqui em casa e vou colocar um arrozinho no fogo e aí eu vou dar um trato aqui eu gravei uma receitinha muito, muito boa, gente muito fácil de fazer que eu vou soltar aqui pra vocês logo, logo eu tenho certeza que vocês vão amar e é isso e eu recebi muitos comentários falando que se eu não limpo o quarto do meu pai quem limpa o quarto dele é ele porque ele, ó não gosta de ninguém ficar no quarto dele ele limpa, ele vai ele passa pano de resto eu que faço tudo, tá bom? só explicando pra vocês porque eu não mostro o quarto dele quando eu fazer um tour depois eu faço um tour pelo quarto dele terminei de lavar a louça mas eu vou descascar essas batatas pra mim poder fazer comida, né, gente? eu vou se cuidar, porém a comida tem que tá pronta, né? tava fazendo um receitinha gravando shorts pra vocês e fazendo uma comidinha e eu acabei de almoçar já e agora tô terminando de assistir Rebelde não me julguem, eu gosto bastante porém eu não assisto sempre só quando dá e hoje tá dando pra me assistir e tinha ido ali comprar um um esmalte branco e um shampoo que eu vou mostrar ali pra vocês enfim vou terminar a novela e já vou cuidar de mim eu tinha ido ali no mercadinho que tem aqui perto de casa pra me comprar o meu shampoo que acabou e aí eu achei que eu uso esse daqui da Pantene que eu gosto bastante ele deixa o cabelo mega perfumado e aí eu comprei que o meu acabou e comprei o esmalte branco agora eu vou começar a fazer a minha unha e olha o estado que ela se encontra, gente olha o pedaço tá bem feinha, hein? vou ver se eu pinto só de branco dessa vez não vou fazer francesinha, não pronto já tirei o esmalte olha como tá feinha a bichinha, gente mas agora eu vou tirar a cutícula pra me pintar prontinho eu terminei de fazer a minha unha olha como ficou bem bonitinha tô esperando se cair olha isso agora eu vou fazer as minhas garrinhas olha o estado que tá a minha unha, gente é o ditado, né? tava grandona porém a pessoa elogiou quebrou foi tudo eu começo lixando ela e aí eu pego as tips e vou medindo certinho o tamanho pra me deixar mais fácil e vou medindo em cada dedinho e aí eu vou usar esse gel hoje e eu tô usando o Super Bond porque a minha colinha de unha acabou então vai Super Bond mesmo e eu passo na pontinha e seguro assim pra colar e rapidinho cola olha isso, gente fica bem perfeita e aí eu vou colar todas na mão e fica assim olha isso e aí é só cortar no tamanho que você quer depois de cortar do tamanho que eu quis eu vou lixar ela bem e vou lixar até ela ficar lisinha e aí fica desse jeitinho, ó, gente perfeitinha eu vou agora passar o gel e na hora de aplicar o gel não tem segredo é só você ir puxando pra cima e modelando com o pincel e não pode deixar encostar na cutícula, tá bom? a cutícula a gente tira só depois não agora depois que você deixou na cabine por 60 segundos é só você molhar o algodãozinho com água ou com álcool e tirar o excesso do gel e aí você vai lixar e depois passar gel novamente ó, gente tô fazendo a unha aqui se encontra assim eu tenho um curvator, né? mas como eu não tô afim de deixar muito curvada vai ficar assim mesmo, básica aí eu já passei a segunda mão vou lixar e quando vai lixando vai ficando que nem essa do meio tá vendo? é muito fácil porém, eu tenho outra forma de fazer sem ser com gel com base em gel que é muito mais fácil depois eu trago na próxima vez entendeu? porque base em gel é uma coisa bem complicada pra quem não sabe que nem tanto eu já indiquei minha prima fazer e você tem que ver o caos que ficou na mão dela deu alergia inflamou inchou porque não soube fazer então é muito delicado é anos de experiência eu não tenho curso nada eu fui fazendo errando fazendo e aí hoje em dia eu faço e sai perfeita porém dá um trabalho tipo fazer uma mão porque eu sou muito detalhista eu não sou aquele tipo de pessoa ai tá bom é assim não não sou assim eu sou muito detalhista então eu vou tentar deixar o máximo o máximo bonita entendeu? e eu tô pensando seriamente se eu vou pintar de branco porque essa cor tá tão boazinha né tipo se eu passar um uma base vai ficar bem mais fofinha mas aí qualquer coisa eu pinto de branco no domingo fico amanhã com a unha natural terminei de fazer minha unha olha como ficou parece uma base não vou pintar hoje como eu comentei com vocês e olha isso e olha isso gente ficou perfeita perfeitinha ó e aí eu vou tomar banho pra tirar essas poeiras e mostro com mais detalhes antes de tomar banho vou ensinar pra vocês como eu faço meu esfoliante caseiro e é muito simples e muito fácil você vai precisar de uma hidratação da sua preferência um olhinho e um condicionador da sua escolha tá bom? não tem segredo primeiro passo você vai colocar seis colheres de açúcar porque o açúcar ele é muito bom pra esfoliar a pele e faz muito bem depois você vai colocar um pouquinho do óleo corporal da sua escolha aí você coloca um pouquinho de condicionador da sua escolha coloca um condicionador bem cheiroso vai colocar uma colher de máscara de cabelo dessas pequenininhas agora vamos colocar suco em pó isso mesmo gente suco e eu tô usando no sabor de goiaba a gente vai colocar só um pouquinho e não não fica um cheiro horrível fica só o cheirinho de goiaba fica muito gostoso o cheiro e quando você esfolia a pele gente nossa fica aquele cheirinho de goiaba delicioso se você quiser você pode fazer de maracujá ou de morango que também fica uma delícia e aí é só misturar tudinho e a consistência fica maravilhosa gente sério façam aí e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram eu tenho certeza que vocês vão agora vou tomar um banho vou lavar meu cabelinho porque nesse calor gente o cabelo fica muito oleoso né e eu vou usar esse shampoo da Pantene que eu sou mega apaixonada porque ele deixa o meu cabelo mega cheiroso agora vou lavar meu rosto com esse sabonete líquido da Paiol ele é muito muito mara gente sério eu lavo meu rosto todos os dias e tá se dando super bem vou passar um condicionador no meu cabelo pra deixar ele ainda mais cheiroso vou usar hoje esse sabonete líquido da Essencial da Natura ele é muito muito perfumado sério deixa a pele mega cheirosa vou depilar minhas axilas também pra deixar bem lisinha e olha como estão bem clarinhas agora eu vou usar o esfoliante e olha como esfolia bem pronto meus amores já tomei um banhinho vou secar meu cabelo nem vou mostrar pra vocês que eu quero secar rapidinho porque tá muito calor então já quero passar o secador e finalizar e já era coloquei um pijaminha olha que fofinho esse pijaminha não é fofinho então agora eu vou secar meu cabelo ali pra me passar um hidratante no meu rosto e é isso aí eu vou jantar e vou deitar amanhã eu pretendo limpar a casa hoje só tirei o dia pra cuidar de mim mesmo fazer minha unha e tal e nem pintei mesmo deixei assim qualquer coisa eu pinto depois e é isso vou secar meu cabelo ali rapidinho agora vou fazer uma tapioquinha com manteiga pra mim comer vou fazer um cafezinho e vou comer uma mortandela também terminei de fazer as tapioca já fiz meu cafezinho com leite agora eu vou cortar minha mortandela nossa gente eu adoro essa mortandelinha assim nossa eu acho muito saborosa com cafezinho então é uma delícia e olha aí o café da garota terminei de comer agora gente nossa enchi hein não sei se pode falar enchi satisfeita né agora eu só quero ficar deitadinha aqui na minha cama do jeito que eu tô e ficar vendo o vídeo só descansando amanhã já é outro dia amanhã eu tenho muita coisa pra fazer vou mostrar tudo pra vocês as coisas que eu vou fazer amanhã tem faxina tem tudo vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem ficar mais próxima de mim entendeu quiser conversar comigo e é isso gente eu respondo todo mundo aqui no youtube eu só não respondo assim porque é muita mensagem porque eu posto vídeo tipo todos os dias quando eu vou responder um já tem o outro é muita coisa então no instagram eu acho que é muito mais fácil de eu responder vocês agora eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado depois eu vou trazer a outra forma de fazer a unha que é em base gel que é muito muito mais fácil pra quem não tem paciência de fazer essa daqui a outra opção é muito muito mais fácil não tem erro não tem erro mesmo mesmo que você não saiba não tenha raiva de fazer você vai saber fazer porque é muito fácil aí eu vou trazer na próxima vez quando eu for fazer a manutenção dessa e quando eu faço assim que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar quanto tempo dura dura uma semana 15 dias porque eu não sou nenhuma profissional como eu limpo a casa lavo roupa aí é muito mais fácil de quebrar porque a gente usa também produto de limpeza então acaba que a colinha solta mas se você é uma pessoa que tipo não faz nada só trabalha e tal vai pra casa não vai soltar entendeu mas como eu tenho que fazer muita coisa e também vai de tamanho o tamanho que eu coloquei é um tamanho de boa mas dá pra fazer menor que aí é mais difícil de quebrar quanto mais maior quebra mais fácil e o esfoliante foi esse daí gente façam depois deixa aqui nos comentários se vocês gostaram eu tenho certeza que vocês vão gostar fica muito perfumada a pele sério fica muito muito só vocês fazendo pra vocês verem quanto fica perfumada a pele e esfolia bem mesmo eu tô passando na minha axila e olha lembra se vocês veem o vídeo do autocuidado que eu postei a minha axila tava muito mais escura olha como ela tá muito mais clara e eu tô usando esse esfoliante caseiro também entendeu o importante é você sempre esfoliar sua axila pra não ficar preta porque às vezes só lavar com saborente não tira o excesso do Rexona entendeu porque o Rexona ele gruda por conta da camada pra não dar mau cheiro então você esfoliando ele vai tirar aquela camada grossa e aí quando você utilizar o Rexona fica muito muito melhor enfim uma diquinha pra vocês né então vou finalizar por aqui que eu falo demais tá mas acostumem vou descansar um pouquinho e até o próximo vídeo né beijos e tchau que até amanhã né e tchau tchau